Olá meu povo, estamos aqui com mais Fortnite porque temos mais um collab da Marvel e dessa vez estamos falando da Fênix Negra, a grande Jean Grey e essa força cósmica que se juntam e enfim, vocês já sabem. Tem um filminho, mas antes eu preciso dizer que finalmente eles anunciaram o collab Naruto vs Fortnite agora de forma oficial e isso é super importante, distinguir de forma oficial no dia 16, então vamos fazer vídeo do Naruto também no dia 16, deixa aquele like aí se você está esperando o Naruto e não se esquece, vamos assistir o filme primeiro? Calma lá, vamos lá! Uou! Olha lá a mini Fênix nas costas, ó detalhes, brava demais, que isso mano, a Fênix nas costas será que faz um... que da hora então, vamos garantir já e aí eu já junto aqui nesse momento do vídeo para dizer a você, apoie o canal quando você for fazer suas comprinhas aqui na loja do Fortnite, basta você vir aqui e apoiar o criador, digitar a gás e aceitar porque sem custo adicional para você, você continua apoiando o nosso trabalho, apoiando esse tipo de vídeo, a gente faz vídeos de skins de eventos, e do Fortnite criativo, então confira todos, eu quero ver se você já assistiu todos os vídeos aqui, então vamos lá, a Fênix custa 1500, a Fênix custa 300, será que ela não tem um bundle? Parece que o bundle já está aqui ó, no traje, você tem o traje, você tem a mochila que é uma Fênixinha e você tem essa tela de carregamento aqui e você pode também fazer a acessão da Fênix que é um gesto onde ela solta aí um negocinho nas costas, todo pomposo, todo poderoso, eu achei da hora isso daqui, então eu vou colocar no nosso pacote aqui pra gente, beleza? Vamos adquirir essa cor pra ajudar a apoiar a gás, obrigado de nada, igual o Chaves copando churros, eu sempre preciso mencionar isso daqui, vamos comprar os itens, partiu, olha só, vamos equipar a roupinha dela, ela já vem toda de vermelho, né? E caraca, o Fortnite abriu a porteira dos collabs, anunciou que o Naruto vem no dia 16 e anunciou o Boba Fett no dia 24 também, Natal com Star Wars aí, collab do Fortnite, e entre essas duas datas deve ter mais uma renca de collabs aí, que a gente vai aprendendo à medida que vai chegando, porque o Fortnite ele não para, maluco, não para, simplesmente tá assim. Vamos botar essa mochilinha aqui, maravilha, qual collab que você gostaria de ver no Fortnite? Diga aí, eu já falei na live, eu gostaria de ver o Homem-Aranha, eu acho que se fosse pra apostar cegamente, seria a aposta mais certa de collab, imagino que o Homem-Aranha deve aparecer aí junto com o filme, seria um pouco decepcionante se não aparecesse. O que vocês têm a dizer sobre isso? Obviamente aqui estamos fazendo uma opinião, não tem nada de rumor, não tem nada de clickbait, não tem nada de nada desse tipo não, tá bom? É só uma opinião do que você gostaria de ver, e os meus argumentos já foram falados em live. Vamos equipar aqui a tela de carregamento, bem da hora, inclusive, e aí, vamos lá, vamos comprar esse gesto, a sessão da Fênix também, nunca comprei um gesto avulso, vai ser a primeira vez, que beleza, apoia a gaso aí, vamos equipar esse gesto também, porque aí a gente fica pomposo e poderoso. Vamos jogar com a Fênix, mas antes vamos no vestiário pra poder dar um confere rapidamente na skin dela de perto, galera, isso aqui é uma coisa que eu acho épico, peraí, tem que vir aqui na skin porque aí fica mais fácil, eu acho épico as texturas que você pode ver do uniforme dela, muda a textura do uniforme pra manga, um uniforme bem estiloso, o detalhezinho na cintura aqui embaixo e a bota gigante dela, que eu imagino que não deva ser nem um pouco confortável, todo super-herói que usa esse botão aqui, que é quase que uma calça em cima da calça, eu fico pensando nisso, não sei, vocês, eu olho pro design das roupas e fico pensando, essa luva aqui também deve ser horroroso pra você fazer os movimentos assim, com o suvaco você faz, mas esse movimento aqui deve ficar o teu texto, comente sobre uniformes e designs de personagem, Edna Modas, tá observando seu comentário, ok? Vamos lá, olha só, detalhe massa, mais uma personagem da Marvel, daqui a pouco vai ter, olha só, quantos personagens da Marvel a gente já tem, né, nem sei mais. E aqui a parte da traseira, a mochilinha dela, que é basicamente uma fênix muito empolgada, muito queimante, show de bola também, e aí o resto é o resto, é o gesto, olha lá, agora ela mesmo fazendo o próprio gesto, maravilha, e tem aí também a tela de carregamento, vamos jogar. Esse X-Men a gente tem aqui no jogo, vocês já contaram, cara, tem a Fênix Negra, tem, eu tô tentando de cabeça aqui, o Wolverine, tem o Deadpool, que já foi um X-Men, quem mais? A Tempestade, eu tô esquecendo de alguém? Fala aí nos comentários. A gente pode modificar um veículo, consumir itens de coleta, dirigir um barco, construir estruturas e fazer tarefas do nível raro. Então vamos ali naquele posto ali, porque ali tem, eu acho que uma, um local pra gente poder, tipo uma oficina de veículo e tudo bem. Falando nisso, nessa data que eu tô gravando esse vídeo, né, porque eu não gravei esse vídeo assim que saiu, que eu acho que, na verdade, eu nem vi dessa vez, que eu tinha terminado uma live, tava estragado e fui, tipo, jantar e dormir. Aí, é, agora, nesse dia que eu tô gravando a gameplay, a Marvel anunciou uma série de, de, de programas pro Disney+, inclusive vão voltar com o desenho dos X-Men de 1997. A história vai continuar lá, de onde parou, e vai ter mais um monte de série, tipo, o Cavaleiro da Lua, que já tava anunciado, Eco, que vai estrear na série do Hawkeye, vai ter uma série própria. Os caras fizeram uma renca de, de coisinha aí, véio. Interessante. Recomendo que vocês deem um confere nisso depois. Aí, modificamos o nosso primeiro veículo, temos a Ferrari Off-Road. Enquanto falamos de Marvel, é de estúdios dos adversários, essa pistola é nova, hein? Essa pistola aqui, eu não lembro dela, não. Eu acho que é coisa de novidade aí pra gente também. Vai me falando aí as coisas, cara. Estamos testando a Fênix, aí a gente pode testar um gesto. Aqui eu vim no banheiro pra usar o meu gesto, pra ninguém atrapalhar. Da hora esse gesto, cara. Achei que ficou bem lindo e bem, bem poderoso, ó. Massa, né? Bota aí seus óculos escuros, protejam do brilho, porque a Fênix chegou. Que legal. A Fênix não é um personagem que eu gosto tanto, não. Porque, confesso pra vocês, quando eu era pequeno, que eu via as paradas da Fênix, eu morria de medo. Não assisti o X-Men Fênix Negra. Então, não sei se isso vai mudar, mas eu tenho uma lembrança assim, ruim, quando fala da Fênix. Que eu via no desenho, nessas paradas, ela ficava muito mal. E aí, eu meio que morria de medo dela e tal. Bizarro, né? Como as coisas que a gente experimenta enquanto a criança, às vezes, ecoam pra gente na vida toda. Mas beleza. Vamos pra frente pra ver se a gente mata mais pessoas. Caras, eu tô muito feliz que a gente tem feito algumas lives e eu tô upando, mano. Eu tô no level 131, nunca tive nesse level na vida do Fortnite. Geralmente, eu pegava level 100 na correria e era isso aí, velho. Olha só uma bazuca aqui, mano. Meu Deus, acho que eu vou deixar lá pra trás, hein? Não, vamos levar a bazuca aqui. Bora. Agora eles ouviram a verdadeira força da Fênix Negra. O que é poder cósmico perto de bazuca, irmão? Construir um monte de coisa aqui, porque a gente tem que construir, tipo, 25 estruturas. Então, por que não, né? Vamos fazer aqui qualquer coisa aleatória pra poder valer a pena. Show de bola. Ó, ó, ó. Deve tá quase, hein, mano? Deve tá quase. Eu não sei quantas a gente construiu. Vamos ver se já foi, se já contou. Tem muita coisa aqui pra todos os lados. Ah lá, maluco, já subiu a XP. Vamos pegar o nosso carro customizado e ir embora, porque o negócio tá tenso. Peguei um carro esportivo e transformei ele em off-road. Eu não tô nem aí, velho. É isso mesmo. Toda vez que eu faço vídeo de personagem da Marvel, eu pergunto pra vocês qual o personagem preferido de vocês da Marvel no Fortnite. E vocês respondem nos comentários. Hoje eu quero perguntar diferente. Qual o personagem da Marvel que você gostaria de ver no Fortnite que ainda não está no Fortnite? Me responde aí. Será que acontece se eu atropelar um bichão grande? Será que rola? Que isso, mano? O cara criou uma parada ali, ó. Meu Deus. Ele mira o guardião. Não acontece nada. Meu carro super customizado só atropela os bichinhos aqui do Cubiverso. Mas não atropela o bichão. Ele é inatropelável. Tentativa número 2. Ah, meu Deus. Ele mira o guardião. Não sabia que o guardião tinha poder de invocar essas melecas do Cubiverso, maluco. Foi curioso pra mim. Será que eu vi que falta 24 pessoas e a gente não matou ninguém ainda? Só batemos papo e andamos. Essa aqui é aquelas partidas que é o Walking Simulator. O simulador de andada e você fica lá em top 10. Possumar itens de coleta. Oh, yes. Subiu mais um levelzinho aí pra gente. É o Walking Simulator, mas a gente ainda tá upando mesmo andando. Tem um cara ali, velho. Ia ser triste se a gente morresse pra ele logo no começo. Ele tá lutando contra um javali ali. Ó, ó. Será que ele tá vendo a gente? Será que é um Zé Mirinha? Vou verificar aqui, ó. É o Esteban, cara. Nosso arquirrival Esteban Cri na Bela. Ô, louco, mano. Ô, louco. Grande, grande, grande Esteban, mano. Caraca, vou colocar o Zé Mirinha, velho. Vamos entrar no carro. E vamos atropelar ele, velho. Vai dar tudo certo. Ou talvez não. Talvez dê tudo errado. Melhor a gente se curar aqui, né? Não sei, cadê ele? Tem gente chegando aqui, mano. Tem gente chegando aqui, mano. Ali, ó. Tomou. Tomou. Morreu. Morreu. Aê, mano. Matamos alguém, velho. Aí sim, hein. Deixa eu pegar os itens da pessoa. Inclusive, tem javali chegando aqui. Vamos embora. Tem gente lá embaixo, mano. Tem gente lá embaixo. Fala de acertar. Ó, ó. Pegou. Pegou. Mas o cara correu, mano. Não sei se é humano, não, velho. Mas eu não consegui acertar. É um Esteban. Olha. Sei lá o que que é isso, mano. Mas morreu. Tinha uma missão que era pegar arpão. Ah lá, moleque. Então sim. O cara ainda topou um arpão e fez a gente um pouco mais feliz. Ele dali, ó. Aquela pessoa ali, velho. Já construiu um condomínio fechado, claro, né? Tá vendo outra pessoa ali. Eles que lutam. Tomou. Tomou. Aí, velho. Ah! Que horror, cara. Bom, galera. Essa foi a Fênix Negra. Espero que tenham gostado, curtido, visto mais um vídeo aí do canal. Vejo outros vídeos de Fortnite que estão aparecendo aí na tela. Um grande abraço. Level 134. É nóis. Valeu. E usa o código agazo. Tchau. Tchau.